As cobras marinhas são uma subfamília de cobras venenosas, as hidrofinae ou hidrofine. Ou seja, por ser uma subfamília, nós temos muitas e muitas espécies de cobras marinhas. Por isso hoje vamos falar sobre as cobras marinhas em geral e vamos falar também sobre algumas espécies. Então já deixa o seu like e vamos para o vídeo. As cobras marinhas ou serpentes marinhas são adaptadas a uma vida totalmente aquática. E com isso habitam ambientes marinhos durante quase toda a vida e é incapaz de se mover em terra. Eles rastejam desajeitadamente em terra, exceto o gênero laticalda que possui movimentos limitados de terra. São encontrados em águas costeiras quentes do Oceano Índico ao Pacífico. Alimentam-se de peixes pequenos e, ocasionalmente, polvos jovens. Todas as cobras marinhas têm caudas parecidas com remos e muitas têm corpos lateralmente comprimidos que lhes dão uma aparência de enguia. Essas cobras marinhas são também chamadas de cobras de recife de coral. Esses animais já foram relatados nadando em profundidades acima de 90 metros. Ao contrário dos peixes, eles não têm brânquias, mas podem suportar até 5 horas submersas sem problemas, mas também devem emergir regularmente para respirar. A maioria das espécies de cobras do mar é capaz de respirar pelo topo de sua pele. Um exemplo é a cobra do mar pelágio. Foram feitos experimentos que mostraram que essa espécie pode satisfazer cerca de 25% de suas necessidades de oxigênio dessa maneira, que permite mergulhos prolongados. Junto com as baleias, eles estão entre os mais completamente aquáticos de todos os vertebrados que respiram ar. Agora, uma coisa realmente curiosa é que as cobras marinhas ingerem consideravelmente mais sal do que seus parentes terrestres. Isso significava que eles teriam que ter um meio mais eficaz de regular a concentração de sal no sangue. E olha só, eles têm! Nas serpentes marinhas, as glândulas localizadas embaixo e ao retor da língua, permitem que expulsem sal com a ação da língua. Entre esse grupo estão espécies com alguns dos venenos mais potentes de todas as cobras. Alguns mordem apenas quando provocados, mas outros são muito mais agressivos. Atualmente, 17 gêneros são descritos como cobras marinhas, compreendendo 69 espécies. A maioria das espécies adultas de serpentes marinhas cresce entre 1,20 metros e 1,50 metros de comprimento, sendo a maior a hidrofis espiralis, que atinge no máximo 3 metros. Seus olhos são relativamente pequenos, com uma pupila redonda e a maioria possuem narinas localizadas dorsalmente. Algumas delas nem conseguem se mover através da areia ou das rochas pela falta de escamas vetrais. Com isso, tornam-se praticamente indefesos em terra. Elas só sabem nadar. Mas, como eles vivem todo o seu ciclo de vida no mar, eles não precisam sair da água. O único gênero que possui as escamas vetrais aumentadas são os craites do mar, a laticalda. Essas cobras ainda passam também grande parte do tempo em terra, onde suas escamas vetrais lhe proporcionam a aderência necessária para se movimentarem bem em terra. As espécies laticaldas também são as únicas cobras marinhas com escamas internas, ou seja, suas narinas não estão localizadas dorsalmente. Como a língua de uma cobra pode cumprir sua função olfativa mais facilmente sob a água, sua ação é curta em comparação com as das espécies de serpentes terrestres. As escamas podem ser lisas. Muito pouco se sabe sobre a visão de serpentes marinhas. No entanto, observações comportamentais indicam que a visão tem um papel limitado para capturar presas e seleção de passeiros. Mas o som, ou seja, a vibração e a quimiorrecepção podem ser importantes. Um estudo identificou pequenos órgãos sensoriais na cabeça de serpentes marinhas, que são usados para detectar o movimento das presas de peixes. Apesar de suas adaptações marinhas, a maioria das serpentes marinhas prefere águas rasas perto da terra, ao redor das ilhas e especialmente de águas um pouco protegidas, bem como perto de estuários. Eles podem nadar em rios e foram relatados a até 160 quilômetros do mar. Algumas cobras marinhas também habitam manguezais. As cobras do mar parecem estar ativas dia e noite. Agora vamos falar sobre algumas espécies de cobras marinhas. Para começar, a cobra do mar pelágico. É a mais famosa das cobras marinhas. Habitam nas águas marítimas tropicais e subtropicais. E costumam se alimentar de animais aquáticos e crustáceos. Possui coloração amarelada. Embora não seja muito agressiva, seu veneno é tóxico para as pessoas. O veneno dela é suficiente para matar cerca de 100 humanos com uma única mordida. LATICAL DA COLUBRINA A LATICAL DA COLUBRINA é uma espécie de cobra marinha venenosa encontrada em águas tropicais do Indo-Pacífico, onde são capturadas pelos pescadores devido às cores contrastantes de sua pele ou para servir como alimento. A LATICAL DA COLUBRINA é de cor clara na barriga e escura e azulada nas costas, com linhas pretas. As fêmeas são maiores que os machos, podendo atingir 140 e 90 centímetros, respectivamente. Quanto aos seus hábitos, vale a pena notar que elas geralmente vão à praia para beber água fresca e que não são agressivas com os mergulhadores, embora sejam muito venenosas. COBRA MARINHA DE CABEÇA PRETA Esta é outra das espécies mais conhecidas de cobras marinhas, e são geralmente as mais encontradas na Austrália. É uma das mais tóxicas. Sua toxicidade compete com a temida mamba negra, já que pode ser mais mortal. Pode medir mais de 2 metros de comprimento. O seu corpo é listrado de amarelo e preto, com a exceção da cabeça, que como o próprio nome sugere, é completamente preta. Essa espécie também nada rapidamente, e pode ficar várias horas submessa no fundo do mar. Nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre várias espécies de serpentes marinhas, só para deixar o vídeo mais longo e botar mais anúncio, né? Mas como não é o caso, já deixa o seu like para ajudar o canal, compartilha com algum amigo seu, e veja aí os outros temas e vídeos que nós temos. Então é isso. Tchau, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho